Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, Clash of Clans E cara, eu tive que trazer esse vídeo hoje Eu acabei de gravar, a Mariana do Legion of Death me chamou pra vir aqui no clã deles É um clã de testes, onde eles fazem algumas experiências, atacam de uma forma diferente Pra poder trazer novidades e ataques muito loucos pra gente Ataques que vocês já estão acostumados a conhecer aqui no canal Porque o pessoal do Lodge é muito meu brother É isso daí, um abraço pra Mariana e pro Rafael e pra toda a galera lá também, beleza? Então eles me chamaram pra ver um ataque nesse CV11 Mano, um CV11 ali praticamente full Acho que só os muros não estão no nível máximo E um ou outro, acho que dois canhões O resto tudo em nível máximo ali, rapaziada Vocês vão poder ver tudo Morteiro, Torre Inferno Tudo, tudo, tudo nível máximo Artilharia Águia E cara, um ataque muito louco Seguindo a linha aí da tropa do momento Ontem eu trouxe pra vocês um ataque de Valkyrias nível 2 no CV9 full Dando strike, malandro, zerando o barato E aí hoje eu resolvi trazer esse vídeo já colocando agora Eu ia colocar na semana, mas não aguentei Trouxe agora mesmo, mano Muito louco Um ataque de Valkyrias Valkyrias, cara, Valkyrias nível 4 Não é nível máximo Valkyrias nível 4 São 18 Valkyrias nível 4 ali pra vocês darem uma olhada Cara, que muito louco E aí vocês vão vendo ali, ó Que ele vai fazendo O Rafael vai fazendo aquela estratégia De ir limpando a área o máximo possível Com a rainha e as curadoras, né Pra poder limpar uma área legal lá por cima E tentar levar o máximo do que puder Inclusive a artilharia águia E aí na sequência ele entra com o rei Com o grande dirigente Grande guardião E as Valkyrias As nossas estrelas do dia Vamos dizer assim, né E aí elas vão chegando E elas não tem mais aquela parada Que elas tinham antigamente, né Vocês viram pelo vídeo de ontem Nível 2 dando trabalho Destruindo o CV9 full Agora nível 4 Que nem é o máximo ainda Que elas foram pro 5, né Indo num CV11 E dando PT Numa vila tranquilamente Sobrando Valkyrias, mano Eu achei muito top, rapaziada Queria saber o que vocês acharam Já deixa nos comentários aí No que vocês acharam desse ataque Essa estratégia Se veio pra ficar Se você vai testar também Mano, muito louco Eu paguei um pau realmente Tenho que admitir O negócio foi louco realmente O que vocês acharam? E mano, vocês vão vendo ali, ó Que as Valkyrias vão destruindo tudo, mano Não sobra nada, 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 mano Sobra nada E aí elas vão limpando Olha que da hora essa imagem, mano A vila inteirinha destruída E aí as Valkyrias vão vindo E limpando toda a área dessa vila, mano Muito louco esse ataque, né rapaziada? Então, se você curtiu Já vai deixando aquele like aí Já se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Um abraço a todos do LOD É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!